Fala galera do Rancho Infeliz! Galera, eu estou indo aqui, galera, fazer o que? Vou buscar um calcário para jogar ali para as galinhas botadeiras, comer um pouco, né galera? Comer um pouco de calcário, né? Para poder endurecer a casca do ovo, ó. Esse aqui é calcário. E agora eu vou estar pegando aqui um pouquinho de calcário e jogar lá no galinheiro ali onde estão as botadeiras, para elas estarem aí, está dura, hein? Para elas estarem aí, galera, comendo um pouco de areia também, de calcário, né? Parece uma areia, um barro. Olha aqui galera, ó. Para poder, isso aqui é muito importante também, elas estarem ciscando e comendo um pouco, né? Para endurecer a casca do ovo. Olha aí galera, ó. Fazinha de calcário. E agora eu vou levar lá para minhas botadeirinhas. É. E é isso aí galera. Estou indo aqui, ó. No sítio, no ranchinho. Olha só o tempinho nublado. E vamos lá. Pronto galera, cheguei aqui, né? No galinheiro aqui das botadeiras. Olha, ó. Fazinha de calcário aqui. Vou entrando aqui, né galera? Aqui as galinhas são danadinhas, ó. Vou deixar aqui mesmo, aqui ó. No chão aqui, o calcário, né? Para elas poderem ciscar aí, né? Comer um pouco desse calcário aí para endurecer a casquinha do ovo. Olha só. Conseguiram já botar um ovo aqui, galera, ó. Olha só aí galera. Que ovinho, ó. Da galinha botadeira. Olha só aí pessoal. E é isso aí galera. Vou levar esse ovo agora, né? Aqui também não tem mais nada. Né, Dora Alice? Dora Alice ali, ó. No meio do bando, né? E agora eu vou estar saindo aqui fora. Ai, ai, ai. Consegui passar. Olha aí, para vocês verem, ó. Acabei de colocar, pessoal. Acabei de colocar aí o calcário. E agora elas vão comer, ciscar. Isso ajuda muito, galera. Para elas estarem endurecendo aí a casca do ovo. Para não ficar aquele ovo com a casca muito fraca, muito sensível, né? Qual o calcáriozinho para elas se distraírem aí? Beleza, galera? Quem gostou aí, deixe seu coraçãozinho. Comece a seguir aí o ranchinho feliz. E tamo junto. E tchau, obrigada, galera. E eu vou levar o ovinho, ó. Tchau, obrigada. Falou, galera. E fui!